Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindos aqui ao canal de Umbanda e religiosidade Espero de alguma forma contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução e te ajudar nas respostas que você busca Te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ser notificado dos vídeos que a gente suba E para você que já é da família Devaneios, essa é aquela hora mágica de todo vídeo, aonde eu paro e te dou aqueles 5 segundos marotos Para você deixar aquele like que é super, super, super importante para o nosso trabalho aqui Então, sobe som e dá o like Muito obrigado Obviamente eu deixei um pouco mais do que 5 segundos, porque esse ponto é demais, demais, demais Meu pai sabe quem sou eu, olha isso, é forte demais Enfim Na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te direcionar para um lugar chamado Apoia-se O que é que é o Apoia-se? Lá eu fiz uma, eu criei uma campanha para receber donativos, doações de quem quiser dar, no valor que quiser dar, da forma como quiser Está lá, lá tem as regras, as instruções Por que isso? É para a gente arrecadar um pouco de dinheiro para a montagem da nossa casa, do nosso templo, da casa do pai Caboclo Sete Encruzilhadas Que é o senhor Caboclo que me acompanha Então, sim, a família Tchalian está em busca, está atrás para montar o nosso terreiro Por, obviamente, por orientação do astral Porque ninguém vira sacerdote A missão ou você tem ou você não tem E graças ao pai, a gente tem e a gente vai tocar Então, se você puder, o primeiro link na descrição Não se sinta forçado, mas está lá Se tocar teu coração e fizer sentido para você ajudar, contribuir, faça o gosto Fico muito feliz E saiba, não importa Atua, você mandando que tudo dê certo para a gente, já é tudo que a gente quer Pois bem O título do vídeo você já viu também Seja filtro, não seja esponja Eu vou discorrer um pouquinho hoje aqui Sobre as diferenças de um e de outro E foi até engraçado porque a gente estava Foi um tema sugerido pela senhora Tchalian Agora, no café da manhã A gente estava tomando café e ela falou Pô, falar disso seria bem legal E o que é isso, na verdade? A gente gosta muito de falar, né? Ah, é porque eu sou esponja Eu sinto tudo Eu pego tudo o que acontece Ah, é porque eu sinto isso, eu sinto aquilo Eu me sinto mal E aí entra aquela questão que eu já falei Até uma vez gerou um debate aqui Que eu falei, engraçado O médium esponja, ele só suga o que é ruim E o que é bom? Ele não sugaria também? Então, assim, é uma esponja seletiva Eu já deixei uma reflexão nesse assunto Mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais nele Em que sentido? Tudo é energia Tudo é energia Então, eu não preciso ser médium de Umbanda Ser um médium de religiões mediúnicas Para que eu, de repente, esteja ao lado de uma pessoa E me sinta mal Tenha uma dor de cabeça Ou me sinta bem Tudo por conta daquela pessoa que está emanando Coisas boas ou ruins A gente acaba sentindo essa diferença energética E tudo bem a gente sentir A gente não está discutindo o sentir ou não A gente está discutindo o pegar para você ou não Disso Então, assim Quando você interage com uma pessoa Aí a pessoa começa a falar Que está tudo ruim Que nada dá certo Que fulano está doente Que ela também está com dor E ela está com dor de cabeça Está com dor nas costas Está com dor no braço Aí, de repente, começa a doer a tua cabeça Você está sendo esponja Por quê? Você está se deixando envolver Por aquele sentimento Que aquela pessoa está falando Isso não é saudável Mas isso é inconsciente Você nem sabe Que você está fazendo isso É natural Então, qual que é a grande diferença Entre o filtro e entre a esponja? A consciência do que está acontecendo Quando você percebe isso Na tua cabeça O pessoal está falando lá Despachando um mundo de problemas para você Você pensa Opa, ela está me jogando Ela está me jogando o que ela tem Infelizmente, o que ela tem agora Não é nada de bom Mas a energia que ela me joga É como um presente Eu recebo se eu quiser Eu aceito se eu quiser E olha Eu não quero Renata, é muito fácil falar É difícil para caramba fazer Sim e não Quando você consegue isolar essa situação Então, fulano está falando que tudo está ruim E todo mundo conhece alguém que está tudo ruim Que não funciona Seja em casa, seja no trabalho Seja na escola, na faculdade Não importa Sempre tem aquela pessoa que nada funciona Tudo está errado Que aí você fala Pô, você viu que legal tal coisa Não, legal Não sei para quem é legal Porque isso aí A gente sempre conhece alguém que faz isso Então A pessoa começou O que você pensa? Opa, isolei o sentimento Ela está ali falando Um monte de coisa Que eu concordo ou não concordo Não importa Mas eu tenho uma outra visão de mundo Então O que eu vou fazer? Mantenho a minha concentração No pai Eu vou pedindo Proteção Resguardo Naquele momento Para que eu me blinde Dessas situações Para que eu me proteja Para que eu me resguarde Nessas situações Feito isso Quando você cria a consciência Do momento que está acontecendo aquilo Que é bem simples de fazer Você consegue isolar isso Você consegue se isolar disso Se proteger disso É que também Também Tem muita gente Que gosta E aí gosta de passar mal Principalmente no terreiro Porque aí gosta de falar Não, porque eu sou esponja Porque eu pego tudo Porque eu sinto tudo Porque tudo Ai meu Deus do céu Como se fosse tipo O médium do mundo O perfeito Porque ele sente tudo E dói tudo Para Ô Bonitão Não é assim que funciona a vida Cara Ó Suponhamos que você está lá no terreiro No terreiro então É pior ainda Porque no terreiro A gente está com Todas as energias A flor da pele Todas estão potencializadas As boas e as ruins As boas Para abençoar E as ruins Porque sabem que serão levadas embora Aí cabe a você Médium de Umbanda Principalmente você Que é médium mais experiente Mais maduro Mediunicamente Quando alguém começar a passar mal Instintivamente Instintivamente Foca Foca Pensa Na tua entidade Se concentra E não se deixe envolver por isso Pronto Você ensinou A receita De como se isolar Você fazendo isso Médium experiente Você vai ajudar Os médiums novos A compreender O que está acontecendo A ter uma visão melhor É muito comum Infelizmente Não deveria ser Mas é muito comum Num terreiro de Umbanda A pessoa chega Passa mal Desmaia Berra Xinga Grita Ainda acontece isso Infelizmente E aí cabe até um vídeo Sobre isso Mas não vou falar agora Sobre isso Enfim E aí Os médiums Vê aquela pessoa Passando mal Aí Começa a passar mal junto O que eu estava falando Começa a passar mal junto Então assim Vamos isolar isso Você médium e Umbanda Carrega uma responsabilidade Muito grande nesse sentido Então Isso Cabe a você Agir Entender Isolar E deixar que isso Não te afete Por isso que eu digo Seja filtro Chegou a coisa ruim Trabalhe Ajude Mas não sinta Coisa boa É filtro Deixa passar Comédia esponja Sente tudo Dói tudo Tudo é ruim E o médium esponja Ainda mais o médium experiente Ele acha que Falar que é esponja Ele acha que É mostrar que ele é mais forte Mais poderoso Mais bonitão E E aí quando acontece alguma coisa Aí Dói tudo E aí ele E aí ele reclama E aí Acaba a sessão Ele Nossa Porque hoje Estava pesado Porque hoje Nossa Que eu estou quebrado Isso aqui Que eu estou isso Ferrou Porque o médium mais novo Vai ficar com medo Falar assim Pô Mas é isso Que eu vou É para isso Que eu me desenvolvo Que eu me desenvolvo Não estou entendendo Então assim Nós médiums maduros Ainda limitamos muito O ensinamento Dos médiums novos Quando a gente fala Uma coisa dessa A gente assusta Agora Se a gente chegasse Para o médium E falasse assim Olha Teve uma situação Um terreiro atípica Uma pessoa passou mal Uma pessoa externou Os sentimentos Que ela tinha ali na hora Juntou com aquela energia negativa Que ela estava carregando As entidades trabalharam Para limpá-la Porém Naquele momento Ela externou Uma situação E ela passou mal Nós médiums experientes Nós médiums maduros Fizemos todo o trabalho De orientação Para que tudo corresse bem Você médium novo A tua função nessa hora Qual que é? Manter a concentração Na corrente mediúnica E não se deixar envolver Pelo que está acontecendo Não se deixar Envolver Sentir Porque se você quiser Você vai sentir É a mesma coisa Um exemplo Besta Que a senhora Tia Leandro Deu outro dia Você está bem Aí você vê Alguém vomitando Te dá um Nossa Te dá um negócio ruim É a mesma coisa No terreiro Você vê alguém passando mal Você começa Nossa Eu também não estou bem Então Lute contra isso Quando você luta É o efeito Filtro Quando você não luta Quando você se entrega É o efeito esponja Então olha Assim Em poucas linhas E eu sei que eu acabei sendo Muito prolixo Repetitivo Mas é para deixar bem claro Função do médium experiente Médium maduro Obviamente É não pegar Esse tipo de coisa Médium maduro esponja É Não deveria ser Ele tem que ser O primeiro exemplo Do filtro Primeiro exemplo Do filtro É o médium maduro Para os médiums mais novos Qual a função Aconteceu uma situação dessa Não se deixe envolver Não se deixe levar Mantenha a tua concentração É simples assim E na vida Na vida No trabalho Na escola Na faculdade Em casa Qual que é a tua função Alguém está reclamando Você é Puxa que coisa Entenda Dê ouvidos Para a pessoa Que essa pessoa Precisa falar E o ouvir É uma caridade Também Mas não se envolva Pela negatividade dela Não pegue isso Para você Não pegue isso Para você Até uma diquinha A entidade fala Para você pôr a mão esquerda E você pôr a mão direita Você fecha O teu O teu campo astral Também Para você Não pegar Esse tipo de De carga Que vem Então Faça isso Essas eram as minhas Considerações Para o dia de hoje Espero de alguma forma Ter contribuído Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço E sobe o som Mais um pouquinho A bênção São São Bacuri